Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monk é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra literalmente as menores taxas do mercado entrando pelo link que tá na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Canoca Show 1337. Vim aqui, vídeo que eu quero conversar, eu tenho novidades para trazer para vocês. A BTS entrou em contato comigo, não a BTS, mas um representante deles. Eu vou contar tudo para vocês, até porque se eu me envolvi nesse assunto, não tem por que agora eu começar a esconder informações e eu encerrar toda essa polêmica que eu comecei aqui no canal sem dar um desfecho. Esse daqui é o momento ideal para eu estar fazendo esse vídeo, porque o RMR Américas acabou. Um final muito feliz para nós brasileiros, afinal, Fúria, Imperial, Pain e Legacy se classificaram para o Major. Primeiro Major de CS2, teremos disparado aí os dois melhores jogadores da história do CSGO, Fallen pela Fúria e Coldzera pela Legacy. E aí eu quero começar esse vídeo aqui passando uma informação que eu já havia recebido antes mesmo de eu postar aquele vídeo ali da suposta compra de bots por parte do Chaurin para a BTS. A informação que eu tenho é que a BTS tinha uma proposta pronta já de R$150 mil para o Fallen durante 14 dias de transmissão, porque eles já contavam que a Fúria não se classificaria para o Major. E aí, por que eu estou trazendo esse assunto à tona? Eu quero perguntar para vocês quem aí iria dar hate no Fallen por ele trabalhar para a BTS. Porque, convenhamos, R$150 mil é um dinheiro considerável, R$150 mil é um trabalho de meio mês, 14 dias. Quem aí recusaria esse trampo? Gastar com as putas um bocado. Eu imagino aí que todos vocês aceitariam essa proposta e imagino também que ninguém aqui criticaria o Fallen por aceitar transmitir ali o Major durante 14 dias com a BTS. Então, se vocês não criticariam o Fallen, por que então vocês estão criticando outras pessoas? Galera, no primeiro vídeo sobre esse assunto que eu trouxe aqui no canal, eu já comecei o vídeo dizendo e pedindo para vocês não criticarem, não darem hate em ninguém que estava trabalhando para a BTS. Afinal, aquelas pessoas só estavam fazendo o delas. A parte zoada, não do Gaulês, mas de algumas pessoas ali do chat do Gal, é o hate que vocês vão dar no chat da BTS. E aí, mano, já perde a razão, tá ligado? Não tem sentido. É trampo, pô. É money. E é dinheiro para você trabalhar com aquilo que gosta, com o CS. Na classificação da Alex ontem, que foi emocionante, o Nicolino, que, mano, para mim, é um dos melhores narradores aí do Brasil, chorou, mano. Chorou ali enquanto narrava a classificação do Coldzera. Então, pô, não tem sentido nenhum eu atacar nem ele, nem ninguém que esteja ali dentro, só por eles estarem trabalhando. Ah, mas está trabalhando para uma empresa que, pô, fez algumas coisas de errado. Ok. Tanto eu quanto vocês temos o total direito de criticar alguns posicionamentos da empresa, algumas atitudes. Temos o direito, inclusive, de não assistir a transmissão deles. Agora, atacar quem está trabalhando lá e não tem absolutamente nada a ver com as atitudes da empresa, isso não faz muito sentido. Vocês lembram, alguns anos atrás, uma treta que deu com a marca Carrefour, aquela marca do supermercado? Havia algumas acusações de racismo, agressão por parte de alguns seguranças. Enfim, eu não quero me envolver nesse assunto. O ponto aqui é, você tem o total direito de boicotar ou criticar uma marca. Contudo, você não pode ir até um estabelecimento deles e sair atacando, sair xingando, sair, pô, agredindo verbalmente um funcionário. Não, eu não me arrependo pelas vídeos que eu fiz. No primeiro vídeo, eu dei a minha opinião sobre o assunto, inicialmente porque eu me comovi com o relato do Gaules, onde ele diz ter sido ameaçado. E também por eu saber, além dos bastidores, que sim, algumas pessoas desse meio, há muito tempo, pô, aguardam uma oportunidade para agir contra o Gal. Estava assistindo o jogo da Fúria, gostaria de fazer o radinho de pilha, né? E ontem a gente fez, a gente tentou trazer também um formato para que vocês pudessem assistir e tudo mais. E, cara, o que aconteceu é que essa empresa organiza o campeonato, ela mandou uma mensagem, praticamente uma intimação, dizendo que não é para a gente falar sobre o campeonato, não é para a gente transmitir o campeonato, não é para a gente fazer radinho de pilha sobre o campeonato, não é para a gente fazer absolutamente nada referente ao campeonato. Porque, cara, né? Sobre perigo de acontecer algo que eu não sei o que é. Já o segundo vídeo sobre a suposta compra de botes com o e-mail do Shaolin, ele é investigativo, rapaziada. Basicamente, como um jornalista, eu recebi uma informação, respeitei o direito de cedilo absoluto da fonte, trouxe essa informação ao público e fiz a ligação ali do e-mail ADM Shao ao Shaolin. Em nenhum momento eu confirmei que ele havia comprado os botes. Inclusive, no final do vídeo, eu trouxe as hipóteses que muitos de vocês saíram comentando tanto no Twitter quanto nos comentários do próprio vídeo. E as prints podem ser falsas, que alguém pode ter hackeado o e-mail dele. A opção de alguém ter utilizado o e-mail dele para cadastrar no site eu não trouxe porque, hoje em dia, normalmente, na hora de registrar no site, eles pedem a confirmação de e-mail. Contudo, ainda assim, é uma possibilidade. Eu acho, sim, que a história pode ser verdadeira. Parecia que quem me trouxe a informação nem sabia que aquele e-mail era dele. Quem questionou do e-mail fui eu. Quem quisesse forjar toda essa história, inclusive colocando o e-mail de cadastro ali do Shaolin, provavelmente teriam pego os e-mails que ele disponibiliza no Twitter, que é a rede social onde ele é mais ativo e tem mais seguidores. Outro motivo que me fez gravar aquele vídeo é que eu não me convenci com a entrevista do Shaolin para o Roque Marques para a Dust2. Aquela entrevista, galera, com todo respeito, na minha opinião, foi feita exclusivamente para passar um paninho, né? Porque o Roque Marques, ele meio que ficou jogando a bola para o outro, para o Shaolin só chutar. O Roque Marques não apertou o Shaolin. Agora aqui, né? A grande patrocinadora aí da BTS, a Betboom, também está aqui no site da Dust2, ó. Dois banners bem grandões. Ainda assim, eu levantei todas as hipóteses. Ainda assim, eu dei espaço no canal para o Shaolin se pronunciar. Ele não quis, ele não veio atrás de mim. Mas alguém da BTS veio. E não, não foi então ameaçador. Até então eu não recebi nenhum processo. Embora eu ache que sim irá receber, mas eu já estou preparado para isso, né? Quando eu postei o vídeo, eu já sabia dessa possibilidade. Mas enfim, a BTS veio atrás de mim, através de um representante que tinha o meu contato de muito tempo atrás, porque ele trabalhava em uma outra empresa. Eu nunca fui parceiro, mas, pô, conversei lá em 2019. Ele não veio atrás de mim a pedido da BTS para me intimidar ou para então fazer uma ameaça. Cara, muito longe disso. Eles me convidaram para ir até a sede da BTS, conhecer toda a staff, conhecer toda a estrutura. Alguns aí vão comentar que isso é uma tentativa deles me silenciarem, só que não, galera. Eu entendi o real motivo aqui desse convite. E, pô, eu concordo 100%. O objetivo desse convite é o mesmo da pauta do começo do vídeo. Eu entender que quem está lá dentro não tem nada a ver com os possíveis erros da empresa ou de quem comanda a empresa. Embora eu não me arrependa de nada do que eu disse nos vídeos, eu me arrependo da forma que eu disse. Eu acho que o tom de voz, a entonação, a sonorização ali da edição, ela acaba sendo muito agressiva. E aí, algo que, na teoria e na prática também, é uma suposição, muitas pessoas acabam vendo como uma acusação. E mesmo que eu tenha começado aquele vídeo pedindo para vocês não darem hate em quem está trabalhando lá, algum hate eu devo ter levado. Eu agradeci já o convite desse representante da BTS. Eu não vou porque eu acho que não tem clima, né? Até porque ontem alguém que está trampando a lata em toda uma lacrada em cima de mim no Twitter. Não vou deixar vocês na curiosidade, eu vou mostrar. Os moleques bestas aqui no Twitter fizeram uma brincadeira, tá ligado? Um meme. Fizendo uma ligação ali do Yuri com a Nivestephal, colocando, mano, umas prints ali de um comentando na foto do outro. Mas, mano, pura zoeira, tá ligado? Por meme. A AMD foi tentar lacrar em cima disso. Eu só respondi, cara, que nitidamente era um meme. Ela tentou lacrar para cima de mim e, pô... Mano, deu no que deu. Eu acho que ela ficou umas duas horas aqui pensando nesse tweet, achando que todo mundo ia falar Nossa, a AMD, mano, como você está certa. Esses meninos são muito machistas. Só que, pô... Ninguém aguenta mais a lacração. Essa é a real. Aí ela saiu bloqueando todo mundo, inclusive eu, né? Mas fazer o quê? De qualquer maneira, eu agradeço o convite da BTS. Eu entendo o motivo, mano. Acho demais. E de verdade, galera, no final, eu acho que a comunidade ganhou com isso. Porque quem gostava de assistir no Gaulês vai continuar assistindo. Ah, mas tem delay. Mano, não vai mudar nada. Bom, delay ou sem? Eu acho muito foda assistir no Gaul. Eu gosto muito daquela resenha. Quem gosta de uma narração do estilo mais antigo? Quem tem saudades, por exemplo, da narração do Bida? Peste na BTS, mano. Você não é obrigado a assistir num lugar ou no outro. Você assiste onde quiser, onde preferir. As empresas, quanto a BTS, quanto o Gaul, quanto o Cachorro com 337, são passíveis de críticas. E se uma agir de uma fé contra a outra, a gente vai falar, mano. A gente vai explanar, a gente vai criticar. A gente vai até xingar. A gente vai saber respeitar quem está trampando lá e que não tem nada a ver com isso, mano. Você pode não gostar do meu canal, você pode não gostar dos meus vídeos, você não assiste. Ou se você quiser criticar, você critica eu. Você não pode, por exemplo, nas redes sociais dos meus editores, dos Thumbmakers, do pessoal que trampo aqui, sair criticando eles, sair atacando eles. É isso que não tem sentido, é isso que a gente precisa mudar a mente. E aí, para finalizar esse vídeo, eu quero deixar com vocês uma mensagem do próprio Gaul. É um discurso que ele fez ontem, após encerrar ali o RMR. Eu acho que o discurso dele resume tudo o que eu disse aqui com algumas outras informações. E o Gaul é o Gaul, né, rapaziada? Gente, monja, eu vou agradecendo quem achou até aqui. Se inscreva no canal, deixa um like nesse vídeo, são dois vídeos novos todos os dias. E é isso, manos. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal com o Achou 1337. Falou! Cara, agradecer aí de coração, velho. Esses dias intensos, velho. Intenso aí. É drama, a gente fica ansioso, a gente fica nervoso, a gente fica achando o que vai acontecer, né? E aí, pô, eu fiquei pensando, eu falei, cara, hoje eu acordei, aí tava preparando as coisas, o negócio do giro e tal. E aí eu tava pensando, pô, hoje vai acabar e eu não sei o que eu vou falar, tá ligado, velho? Porque ainda não chegou o mês, mas o RMR Américas é um momento aí que eu acho que é ciclo. E aí eu falei assim, velho, fica tranquilo, faz. E na hora certa vai aparecer. E apareceu aí o Arthur, velho, né? Que eu acho que é muito legal, é o sinal. E às vezes eu sempre peço que eu falo assim, velho, riqueza pra mim, não é saber que hoje eu tenho uma casa legal, que hoje eu tenho uma condição financeira legal, que hoje, pô, a vida tá melhorando, que hoje eu sou uma pessoa talvez um pouco melhor do que eu era antes e tal. Mas eu acho que a riqueza e o luxo é você saber, velho, independente de onde você vai estar, que você vai ter pessoas do seu lado, tá ligado? Você vai ter, hoje eu tenho certeza, velho, o que que é a tribo, o que que é o que a gente faz, saca? O que que é a nossa comunidade? Eu consegui ter a tranquilidade de saber, cara, tô aqui num país X, num lugar diferente, num lugar talvez que eu não conheço, que eu não tenho muitas conexões, mas eu sei que se eu precisar de alguma coisa, alguém vai me ajudar. E a dúvida que eu ficava pensando, que eu falava assim, caramba, velho, mas a gente se acostumou, mal acostumou, né? Como o Apocão disse também, hoje os problemas, até os problemas são outros, tinha um major, é um momento importante, a gente gosta, é o que a gente ama fazer, muitas pessoas estão aqui, amam o CS, muitas pessoas estão aqui porque gostam de ver outras pessoas fazendo o que amam, você vê o jogador, você vê o time, você vê a gente transmitindo, a gente torcendo e se apaixonando pelo que a gente faz, e eu acho que tem muito em relação a isso, assim, né? Da gente ter construído uma comunidade, eu sei de tudo, né, que tem acontecido, você fica pensando, caramba, mas agora eu não vou conseguir trazer a melhor transmissão, agora eu não vou conseguir trazer a melhor qualidade, às vezes eu não vou conseguir trazer do jeito que eu esperava trazer esse momento, mas às vezes eu também vou conseguir fazer algo diferente do que eu tava fazendo, né? Às vezes eu já tava aí sem aprender a fazer um negócio na transmissão, que agora eu aprendi, sem fazer um negócio diferente ali, num beco, igual ele e mim, o BT fizeram e deram um show aí, todo mundo da transmissão, né, Apocão, velho Vamp, Tigrão, Taquinho, todo mundo que colou, mas principalmente, velho, eu tava pensando, falando assim, cara, existe essa discussão, comunidade isso, comunidade aquilo, o que que é a comunidade, quem é a comunidade, e a comunidade é todo mundo, tá ligado? Eu fico, e eu estou, extremamente feliz, de poder ver, que também existem outras transmissões, tá ligado, velho? É o que eu acredito, o que eu sempre acreditei, saca? Eu falava assim, porra, tá tudo bem, as pessoas transmitem, as pessoas acreditam, que o esporte eletrônico, deva ser, algo transmitido, muito próximo, do esporte convencional, e tá tudo bem, o que eu acredito, e acreditei durante muito tempo sozinho, é que eu acho que existia uma outra forma, de consumir um conteúdo da forma, e mais leve, mais talvez moderna, menos profissional, com menos, saca? mas é aquilo, com mais amor, né, e com mais, eu acho que interação, e era isso a minha visão sobre, sobre essas coisas, e olhando hoje, eu falo assim, cara, é muito bom, porque eu também não tenho a resposta, eu tentei, eu tento fazer, né, todos os anos, todos os meses, eu tento fazer a Gaules TV, dar oportunidade para muitos, né, casters novos, casters que já estão aí há um tempo, casters que às vezes nunca transmitiram, homens, mulheres, pessoas diferentes, e é difícil, tá ligado, velho, porque a maioria das pessoas, elas às vezes, elas se acostumaram a assistir desse jeito, elas chegaram num outro momento, e não tem nada a ver com isso, com a habilidade ou não, desses profissionais, tá ligado, nunca se tratou desses profissionais, isso me chateia, as pessoas irem, atacarem, falar, isso não é uma coisa, tipo, quem tá aqui todo dia, eu não fico martelando, porque isso não é uma coisa que passa aqui, tá ligado, velho, a nossa guerra é outra, quando eu falo em guerra, quando eu falo em brigar, quando a gente fala comunidade, às vezes, o meu vacilo é achar que, velho, todo mundo entende, e às vezes não entende, porque tem que estar aqui todo dia, a nossa guerra, e sempre foi, fazer as coisas, e poder fazer as coisas, do jeito que a gente acredita, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente, e aprendeu, se eu tenho os direitos, tá tudo bem, se eu não tenho os direitos, eu vou me virar, eu sempre me virei, eu sou uma pessoa que se precisar transmitir, de prato eu transmito, se precisar transmitir no rádio, eu transmito, se precisar juntar os amigos, às vezes eu tava transmitindo NBA, a internet caiu, deu um problema, voltou, perdeu o sinal, tal, não sei o que, eu transmiti a NBA pro Laukz, pro Velho Vamp, que tava no TS, no Discord, porque eu gosto, porque eu sou um torcedor apaixonado, saca? Então, eu fico muito feliz, de poder ver, existe esse interesse, de outras empresas, de outras pessoas, tem oportunidade, pra fazer de um jeito, que as outras pessoas, também acreditam, tá ligado? E, qual é a fórmula? Eu também não sei, porque eu tento, várias vezes, e todos os anos, eu tento com a Gaules TV, fazer um formato, ou ter ideias, ou ter coisas, pras pessoas também, se conectarem com esse, porque um dia, eu não vou estar aqui, tá ligado, velho? Um dia, eu não vou estar mais transmitindo, um dia, a comunidade, ela precisa crescer, saca? O que eu acredito, é que tudo que você tem que fazer, pela sua comunidade, você tem que pensar, não só naquele momento, você tem que pensar também, no médio prazo, no longo prazo, eu tô aqui hoje, eu tava aqui, quando o SES nasceu, talvez eu vou estar aqui, daqui 20 anos, daqui 10 anos, daqui 40 anos, fazendo essas coisas, mas vai ter um momento, que eu não vou estar. O que eu sei é, desde que o SES nasceu, eu tô aqui, então eu tento me reinventar, eu tento criar time, eu tento ser jogador, eu tento ser dono de time, eu tento fazer competição, eu tento fazer transmissão, eu tento fazer o que é possível, tá ligado? Então, quando eu olho tudo isso, e eu olho esse desafio, velho, eu penso assim, caralho, velho, obrigado, obrigado, velho, obrigado, obrigado, todo mundo que acreditou, obrigado, todo mundo que também não acreditou, obrigado pelas pessoas que apoiam, muito obrigado também, muito, principalmente, as pessoas que tentam fazer de tudo, pra, velho, não é tirar a comunidade que é nossa, porque não é minha, tá ligado? A comunidade é o que as pessoas querem, a comunidade, e o jeito de transmitir, é o que as pessoas querem assistir, o jeito que elas querem assistir, aonde elas querem assistir, então, isso eu acredito, eu falo assim, velho, obrigado por também, tá fazendo isso, porque isso vai fazer com que eu tente, pelo menos, me esforçar mais, aprender mais coisas, ser mais criativo, isso vai me dar, isso motiva, né? Então, é uma luta aí, diária, e que eu fico extremamente feliz, né? A equipe, você conseguir fazer, todo mundo que tá aqui, né? Porque, é óbvio, a gente não usa estrutura de estúdio, a gente tá fazendo stream da comunidade, mas a gente tenta fazer coisas com amor, tá ligado, velho? Quando um dia vocês veem tudo que a gente precisou fazer, e precisa fazer todos os dias, pra conseguir fazer do jeitinho com amor, eu não vou nem falar que vocês sentem isso, né? Isso é muito legal, porque a resposta é essa, saca? O meu medo é um dia perder isso daí, né? No sentido de dinheiro no banco, fome, dormir no chão, cara, tudo isso é tranquilo, tá ligado? O que não é tranquilo, é um dia você precisar de alguém e não ter, isso é complicado, então é isso que eu me apego mais, no sentido de tentar estar aqui, quando as pessoas precisam, e saber que quando eu precisar, as pessoas vão continuar aqui, né? Tamo junto, amo vocês, e até amanhã, senhores, fui! Tchau! 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 Tchau!